Salve galera, e aí, beleza? Corta pra mim, é o seguinte, Rude Lanud, mais uma vez fazendo os seus vídeos de imitações e dessa vez ele imitou a galera do Flamengo, cara, é isso aí, Mengão campeão da Supercopa do Brasil e ele fez aqui uma homenagem ao Flamengo e eu resolvi trazer pro canal, né, porque, afinal de contas, é o Mengão, né, cara, é isso aí. Vamos ver, então, o que ele aprontou aqui, vou deixar depois o link do canal do Lude, é do Rude, aqui no canal, tá bom? Simbora, então, galera, vamos lá, vou soltar o vídeo aqui pra vocês. Vou tentar fazer o jogo com o contra-pagada de Racing, vamos ver o que vai ganhar, porque o jogo é Jesus, fazer uma intensidade desde o começo do jogo e depois dar uma caçada. Estamos tentando desfazer que os Flamengo estão trazendo o que é o melhor para este ano. O que eu acredito que não quero ganhar panas, um troféu, nem dois, mas quero ganhar cinco, olha lá, com fraturas, mais fraturas, falar de troféus com olhos, mais uma fratura, é um passo absurdo. E a nossa senhora é do Flamengo aqui no meio do pagode em Brasília. Foi, foi, foi dele, Bruno Henrique. Isso aqui dentro do grupo de jogadores que estão jogando jogos. É um jogo atrativo, que são dois times que jogam pra frente, fazem um futebol, parece uma várzea. Tem muitos gols tentando fazer o gol, não precisa jogar assim. Olha só, no tocante aqui de Brasília, é o seguinte, eu sei bem, olha só, vacilou, vacilou, se ferrou. Cara, tá sendo lindo, cara. Eu sei que eu tô no Vasco, mas tô curtindo aqui uma música clássica, tomando vinho e vendo o Flamengo, cara. Os meninos são bons, cara. Vai, rebola, vai, vai, não vinha, vai. Funk é bom, cara. O Flamengo tá em outro patamar? Ou não tá? Com certeza, Galvão. Júlio, eu perguntei se tá ou não tá. Com certeza, Galvão. Ô, Júlio, eu só falo isso. Casa Grande. O que você tá achando, Flamengo? É, microfone de páprica, viu, Galvão? É, microfone de páprica com o Giovanese. É diferente, mas é envolvente. Como você tá vendo a entrevista do Bruno Henrico, jogador de qualidade, joga Beto, pode jogar falso 9. Inclusive a posição que eu inventei em futebol foi o falso 9, tá certo? Tem muito falso 9 de futebol hoje, que eu tô hoje e só mudou no mecraturno. Um grande abraço pra você. Nossa, legal demais. Parabéns, Rudy! Cara, top, show de bola, cara. Eu curto o canal dele, eu assisto sempre os vídeos dele. E tudo que ele falar do Flamengo, eu vou trazer aqui pro canal, beleza? Combinado? Vou deixar o link também no canal do Rudy aqui, na descrição, pra vocês acessarem e ver lá o conteúdo dele, que é muito bom, tá bom? Quem gostou, deixa aquele like, tá bom? E comente nesse vídeo aí se você gostou ou não. E se você quiser se inscrever no canal, o canal é bom. E eu tenho certeza que você vai gostar dos nossos conteúdos, valeu? Salve, salve, nação! Saudações do Bruno Henrique, até o próximo vídeo. Valeu, hein? Fui!